Qual seria sua reação se você ganhasse essa fruta no giro no BlogsFruits? Meu nome é João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje nós iremos ver um vídeo muito interessante, onde basicamente ele meio que diz qual seria a nossa reação caso a gente ganhasse uma fruta no giro. Que no caso é quando a gente vai lá no NPC, gira a fruta e tal, e eu quero ver se isso vai ser verídico, se eu vou compactuar com isso e se seria essa a minha reação se caso eu ganhasse aquela fruta. Então já deixa aquele like e vamos simbora, porque o negócio tá louco. O canal aí de quem criou esse vídeo tá na descrição, no comentário fixado e vamos simbora. Vamos lá, ó. Eita, aquilo, spin e coisa. Vou jogar isso fora ou vou usar pra apagar raid. Mas que azar, mano. É, olha, no começo, no começo... Não, aquilo a gente nem se discute, a spin também não. Mas a barabara, eu sou o defensor da barabara, tá ligado? Eu ainda sou defensor dela, porque eu falo que essa fruta, meu amigo, ela ainda é a logueia fake. No primeiro mundo ela ainda tem utilidade. No segundo... Não, na verdade até os 200 do primeiro level ela tem utilidade. Depois... Não vale a pena não, mano. Então... Mais ou menos isso. E a gente usa ela pra apagar raid, a doidada, né, mano? As três compras... Tá. Eu queria um leopardo. Não... Tá, não é exatamente isso que eu pensaria, mas, né, mano? Eu não queria smoke. Tipo, ela não é tão diferente assim, né? Da leopardo, brincadeira. Ela é bem diferente. Mas ela é legal, tá? Pelo menos eu aluguei pro primeiro mundo, dá pra salvar. Mas eu nunca pensei nela como um ouriço. Quer saber? Vou comer e virar sigma. Tá. Ok, ok, ok. Ah, não, pera. Ah, eu confundi aquela lá, spike, galera. Essa daqui, spike. Por isso do ouriço. Calma, relaxa, tá? A Joãozinha ainda tá com os neurônios desligados. Fuma... Mano, por que que eu falei fumaça? Viajei. Fumaça, mano. Ah, nem. Se eu quisesse fumaça, eu comia logo um... Se eu quisesse fumaça, eu viria... Colocava a boca no escape. Eita, lá ele. É, eu... Flame, eu quero a massa, não a... Que isso, cara? Lá ele, mano. Lá ele mil vezes. Nossa, velho. Essa aqui... Passarinho... Mano, essa daqui é aquela que eu jogo longe. É aquela que, tipo, literalmente, mano, ó. Pega assim, ó. Mano, isso aqui até pra pagar a ride é um pecado, mano. Pra quem não sabe, a Falcon é a fruta que eu mais... Eu acho ela inútil. Inútil. Eu consigo odiar lá mais do que aquilo, velho. Mais do que aquilo. É. É... Pelo menos é a Lugui andando na água. Que isso, cara? Mano, eu se eu ganhasse uma Ice. Tipo, a gente tem que pensar na altura do jogo que ele tá, né? Porque, tipo... Se eu fosse pensar que a gente tá no terceiro mundo... Ah, Ice já fica naquela. Mas, pô, ela tem V2. É... Eu teria uma reação um pouco melhor, tá? Sandy. Ah, não, mano. Areia, cara. Eu... Areia? Cara, se eu quisesse areia, eu ia pra praia. Isso é verdade. Se eu quisesse areia, eu ia pra praia. Porque, né? Dark. Dark. Pelo amor de Deus. Blox, fruta... Blox, fruta de emo. Mano, eu sou o Sigma. Zoeira. Ah, tá. A Dark é legal, a Dark é legal. Loguiazinha da hora. Vixe. Ah, não. Que jogo lixo. Ah, não. É... Buda do Paraguai, mano. É, essa aqui nem a... Nem Buda do Paraguai, né, mano? É a Buda da Deep, né, mano? É a Buda da Deepzeira, né, cara? Meu Deus do céu. A... A Diamond chega até a dar uma dor no coração quando você pega, assim, você puxa. Nossa, mano. Essa daqui, tipo, é uma fruta que você nunca vai usar pra nada. Mas ela existe, né? Tá aí pra teotar a gente. Tá. Light. Pelo menos é boa. Pra farm e mobilidade. Eu não vou precisar pagar a conta de luz. É, a conta de luz vai ficar de graça. E ela é muito boa, realmente. Tanto pra farm, tanto pras coisas. E ela, além de tudo, ela tem V2. Então, mano, da horazada essa fruta demais. É, Love Blocks Fruits Love is in the air. O que eu vou fazer com isso? Fruta tão ruim que nem meu cachorro... Que isso? Esse aqui, ele tem alguma coisa... Ele tem alguma coisa, tipo... É... Particular contra Love, mano. Borracha não, cara. De novo. Eu tava tão feliz que li Rumble. Não invente Rumble. É isso aí, é verdade. Se eu tiver com o jogo sem estar traduzido, meu amigo. Você vai cair nesse bait toda hora. Mas, na verdade, vai vir aquela borracha, tipo... Oi. É isso aí. Barreira. Fruta do pedeiro. Ah, não. Mudei esse jogo. Mano, a Barreira é triste. Se a Beast que me aguardem... É, a Magma é a derrotadora de ser a Beast, hein, mano. Nossa, que fruta barba. Braba. Barba branca? Meus pêsames. É. Essa daqui... Essa daqui, mano. F nos comentários pelo nosso querido, grandioso Barba Branca, mano. Hora do farm. Hora de tudo, né? Hora de derrotar boss. Hora de Solar Ride. Hora de farm. Mano, a Buda é aquela fruta que, mano... Ela é indispensável ter na... Mano, essa é a fruta que se você tiver condições, você junta com o Robux e tem ela pra sempre, entendeu? Porque a hora que você quiser pegar essa bomba aqui, mano, esse negócio... E sair destrunchando, dando soco... É o momento. Mano, se tem evento pra poder derrotar as coisas, se tem missão... Você faz tudo com ela, mano. Você vai conseguir fazer na hora. Buda é o auge. Homem-aranha é sacanagem, né, Blondes Fruits? Pô, mano. Eu gosto da string, cara. Eu pareço Homem-aranha. Falcon despertada. É paia. Pelo menos... Ô, louco. Ô, louco! Mano, a Falcon é zica, tio. Ô, a Falcon... A Falcon... A Fênix despertada... Mano, os caras estão me tiltando, velho. A Fênix V2, ela é brava do rolê, tio. Ela é... Mano... Aí, aí não, hein. Aí não, hein. Aí eu não concordei, não. Mobilidade ri... Ô. Eu acho que esse cara não tem uma relação muito boa com o Bloco de Suits. Por quê, mano? A portal tá... Pikachu! Foi a minha melhor imitação. Aê, agora eu posso fazer muitos combos e pegar Poli V2. Ah. Pata. Mano, mó bagulho de... Pelo menos vou ser skill. É, eu não gosto muito da pata, não. Mas tudo bem, né, Silvio? Né, né? GG. Finalmente vou poder... Cosplay da Frozen. Let it go! Imagina voando toda hora. Let it go! Let it go! You can't buy anymore! Nossa senhora, nunca se... Pera, eu já assisti Frozen? Eu acho que já, mano. Mas é um belo de um cosplay, mano. Vou virar Frozen. Meteoro, cara, não. Vou ver se alguém ia ser... Que isso? Ó, esse... Não. Esse aqui, ele tem algumas coisas, assim, mal resolvidas com algumas frutas. Ele teria que ter uma... Ele teria que ter uma conversa com essas frutas. Ele teria que dar um amor maior, porque, cara, trocar meteoro por quilo... Aí... Não, 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 mano. Eu fico com a minha... Na verdade, se toda vez que você conseguir a meteoro quiser, eu te dou uma quilo. Sem problema algum. Só vim trocar uma ideazinha comigo que tá na mão. Vou virar no skill agora. Ih, tá falando que... Nossa. Tá falando que quem usa Doug não tem habilidade nenhuma pra jogar o rolezinho, hein? Falou que... Ó, alfinetou, hein? Falou que quem usa Doug... Só se... Mano, joga com a cabeça no teclado, hein? Ou no... 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 No celular. Finalmente, consegui fruta mítica. Agora vou fazer crossplay de saco de pancada. Quem entende de One Piece vai entender a referência. Acho que ele tá falando do Moria. Acho que talvez deve estar falando aí do Moriazinho, né, mano? Tadinho dele. Tadinho, tadinho dele. Venom, eba. Agora eu posso farmar muito balte. A Venom, ela ali bem jogadinha. O negócio é embaçado, mano. O Venom é muito forte. Não, isso aí eu não vou nem discordar, né? Agora vou tacar pedaço do mapa nos outros. Ou então vou trocar pela Spin, que tá valendo mais a pena. Que isso? Que isso? Mano, pegou pesado. Tio, meu último vídeo foi aí o pano a... Domínio pra... A... Seis centros de maestria. E aí tu pega e me fala um negócio desse. Que isso, mano? Que isso? Pô, mas é muito da hora você ficar jogando as coisas pra cima. Eu vou fazer um vídeo sobre isso que vocês vão achar do Bigode. Mano, eu queria Leopard, não Meteoro da Gravity. Tá. Agora o pai tá de lá, coxa. O pai tá de lá, lá, meu parceiro. Finalmente. Agora peço a ser do B do Alex... Do Alex, o leão. Vou ficar rico. Acho que ele tá falando de ficar rico pela... 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 Pelos Balth Hunt aí. Ou vender a própria fruta, mano. E aí? Qual seria a sua reação caso você ganhasse uma fruta? No... No giro, né? Porque ganhando de graça, mano, eu aceito qualquer uma. Se tiver ali... Se o meu chest estiver vazio, eu aceito qualquer uma. Mas e aí? Qual que seria a sua reação? Então...